e fala galera mais um vídeo hoje vai ser o vídeo que eu falar da série dos feiticeiros de válvula e place lembra que uma série da disney né que passava de 20 anos que sempre falo tudo quando eu queria só assistir entendeu e mano era muito bom entendeu da que eu não gostava tanto mas estou gostando demais cara tá muito bom hoje eu falar entendeu fazer um vídeo já fiz alguns vídeos mas não é mais não falando dessa série nem fala de várias vezes e ela junto mas ele vai ser a pena dessa série teve o seu estilo para o place de uma cena e deu o que foi que é da gente deu que passa que passou entre em 13 anos de 2007 a 2012 né com umas quatro temporadas entendeu a série e tem também até um filme né e um episódio especial e até um episódio de um dia episódio crossover também que eu já fiz um vídeo né a série entendeu tem esses três personagens que são os principais né a alex pulso o gushing o max né e tal entendeu e eles são um tipo meio que feiticeiros né eles também tem a mãe e o pai entendeu e eles são particularmente feiticeiros né mano a seriam como tem uma abertura famosa do que a frase famosa né nem tudo é o que parece ser entendeu e essa é tipo assim basicamente entendeu fala desses três irmãos entendeu que vive uma vida totalmente normal mas também com o feitiço né onde o feitiço às vezes ajuda né mano algumas coisas né vamos dizer assim também a mãe também isso a mãe deles nem gosta tanto desse negócio de feitiço das coisas entendeu e não quer que ele fique vivendo com isso tá ligado nenhuma assim deixe entendeu porque criança nem sabe como é que é né mano e o que eu mais gosto da série mano é que a série é muito boa tem muita piada engraçado mesmo você deu uma piada boba é engraçado você você acha bom mano mesmo que a série é boa engraçado tá ligado e é bom mano entendeu alex é uma irmã meio que tipo assim é uma menina entendeu que tipo assim sempre tentavam se alguma coisa não deu errado ela sempre quer tipo assim ver se possa consertar ou ver o que o que vai fazer entendeu se alguma coisa deu errado no feitiço e tal ela se vai consertar entendeu e hoje também um garoto bem né também espertinho entendeu com sua irmã e tal é bem espertinho com ela e o max é meio atrapalhado né mano sempre tá além que ele não arruma bagunça sempre tá ali sempre bagunceiro né velho você quer fazer uma atrapalhada ali tá ligado alex é muito meio que boazinha né mano com eles e tal quer dizer qual é que se quer ser um pouco superior né ao joshi né porque o magda tá todo tipo assim não consegue tentar coisa não alex é tipo assim quem se ela chegar tipo assim um episódio ela quer tipo assim tipo assim falar o somente que o josh josh entendeu sou mais do que ele entendeu os feitiços ou sei lá o josh vai lá entendeu e é muito esperto com ele entendeu quando tipo alex chega entendeu e tenta provar entendeu que é melhor que o josh entendeu tipo assim é mais perto que ele não aí o josh chega e falha faz uma coisa aí entendeu isso que eu acho da hora da série tá ligado isso que eu acho incrível mano e também temos entendeu a melhor amiga do da alex a rapper a rapper né que mano que sempre tá ali mano pra sei lá nem sei porque eu não sei como é que ela tá no episódio ali mano ela sempre tá ali entendeu pra não sei cara tá nem entendeu pra se quiser ajudar em alguma coisa entendeu e ela também às vezes entendeu quando você vê na rapper na rapper você pensa assim nossa ela também tipo assim que que parece que passa e vai ajudar tá ligado aquela coisa tá ligado você pensa assim porra aí você passa em povo aí ela tipo assim vai ajudar tipo alex alguma coisa deu a pé mas não tipo assim às vezes para ser a peta quente para ser tipo assim melhor que alex tá ligado acho que ela pode tudo daquela coisa toda entendeu e esse dia até deu briga entendeu entre alex e a rapper entendeu em algumas horas entendeu entendeu e cara eu podia ter papai eu podia eu acho eu vou até fazer um vídeo dele eu acho que eu vou continuar porque eu tenho um instrumento entendeu que eu aceito consigo assistir a série e devo já assistindo porque tem dois episódios bom que eu nem sei como ele é o episódio eu já fiz vários vídeos do fã de rana montana e já fez isso eu fiz o vídeo falando do meu piso de favor de rana montana sonambula né então acho que eu vou assistir e vou tentar ver qual é o meu piso de favor de ter eu vou gravar um vídeo de função do episódio do porquê e tal entendeu porque então ainda estou em dúvida mano e vou e tem muito episódio daqui falta ainda assistir ela mandando montana também mas aquele episódio lá da de rana sonambula meu deus do céu e depois tá falando entendeu então a rapper é assim tá ligado quando eu falo mano e particularmente eu tinha me ensinado realmente dela nascente eu deixava que ele esses daqui mesmo e na época mas eu assisti mas faz muito é tipo assim galera é porque na época que eu assisti os feiticeiros na Disney era muito pequeno então faz muito tempo como você falava algumas vezes né nos vídeos eu era bem pequeno né então quando eu voltava a assistir aí eu pensava tipo assim que eles eram irmãos e tal que que faz um negócio de feitiço aquela coisa toda eu achava que ela quis ela toda tipo assim brabona aquela coisa toda não a Alex é bem boazê entendeu quando ela quer quando ela quer tipo ser como um pouco brava entendeu ela é entendeu mas ela é bem boazê entendeu até o episódio de aula positiva que eu assisti também entendeu Alex positiva que mano ai como que meu amigo fosse assim mas mas entanto cala cala nossa ó o pai também assistia tanta brincadeira né a mãe tá ali na seu negócio de feitiço ó pelo amor de Deus e fazer esse negócio de feitiço aí cê é doido de ficar aí na casa aí a bagunça né tem um tio no episódio da Shakira mano que o tio é Shakira caraca é muito engraçado o gente fica todo louco o povo aí aquele episódio caraca mano é muito bom também cara tem episódio de monstros né obviamente já tem até que ter episódio de monstros mas chegou Scooby Doo com só o salsicha pra caçar moço tá ligado também tem episódio que eles encontram a Hannah Montana né cara na verdade isso é uma coisa que eu queria fazer gravamente também entendeu onde a Alex nunca encontrou Hannah Montana entendeu porque tem umas teorias que falam entendeu que tipo assim elas em maçã entendeu elas são meio que inimigas tá ligado e brigam muito entendeu não se gostam né entendeu então é como se a Alex fosse entendeu uma coisa assim tá ligado e e particularmente é o que tem no episódio de os feiticeiros os feiticeiros a bordo corna montando né aonde tem uma garota né que é uma personagem do zack code que eu não sei o nome que na verdade ia ser particularmente a jesse na na série que na série de jesse em 2011 né que vive com o zack code entendeu no naquele naquele cruzeirão né é onde tem o cara lá do cara lá do mar hoje aquele cara lá que do negócio do cruzeiro lá né do navio lá e falar que quem ganhar o negócio lá do da espuma lá né e eu tenho um show com rona montana então a Alex fica totalmente tipo assim a garota entendeu do zack code né que é e futuramente a série de jesse cara que ele tava bem nova lá de ficou totalmente animada mas mas a Alex ficou não não ela não gostou de jeito nenhum e quem assistiu e quem assistiu o episódio sabe do que eu tô falando mano ela falou não 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 sei o que ela tipo assim não queria saber desse negócio de rona montana tá ligado e quando eu fui assistir entendeu tipo no streaming que eu tava cada um episódio tava em 86 onde não apareceu nada de rona montana só o cara que falou que até o show e rona montana quando teve mostrou um jackson em casa com um amigo mano tá ligado foi muito massa a rona montana ela se paga não puxou e isso apareceu zack code mesmo e zack code é cara tipo assim no episódio de rona montana é falando desse desse episódio os feiticeiros com rona montana no episódio de rona montana não apareceu os feiticeiros então eu não entendi então quando foi pro zack code entendeu onde já ficamos no cruzeirão então apareceu entendeu mas eu não entendi muita coisa ligado aí eu vi o vídeo entendeu de um cara falando que tipo assim realmente deu ela assim tipo assim a alex e a rona montana não se deparam né os feiticeiros não se deparam com a rona montana tá ligado só o zack code entendeu só e te passei os personagens de rona montana ou os feiticeiros com o zack code entendeu mas a rona montana não aparece entendeu tipo assim com a linda não se deparam com os feiticeiros cara e isso é muito dá até uma lógica de uma teoria entendeu entendeu que posso é conspitar realmente sobre isso tá ligado alex ficar totalmente tipo assim não querendo entendeu tipo assim ganhar aquela negócio né com a jesse né futuramente é pra ver no montana entendeu ela não queria entendeu porque o que porque elas são inimigas cara é totalmente isso mas como você sempre vê a área que sempre boazinha de voz e pisou entendeu sempre falando que gosta do irmão que é meu irmão mesmo irmão querendo ser muito e sendo muito mais esperto que ele entendeu e quando olha que chegarem entendeu vendo que vai ser mais esperto que ele o jesse vai lá e dá e dá e faz um negócio né cara tentador e também tem um episódio especial não é que eu assisti que também foi muito bom que não parece o dia tinha isso me deixou muito preocupado eu acho que esse coisa nunca vi na vida eu assisti um dia a parece um youtube que tava especial e foi muito bom só que não tinha o dia tinha ficado que alex versus alex alex do mal e alex do bem mano que alex do bem é alex né essa que tá aqui no print né no meio a personagem principal e alex do mal então nossa e o filme também foi bom o filme foi incrível o filme foi muito bom é um diário que seria o que também faz a borrada toda né mas conserta né pelo menos aonde 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 né entendeu ela tá com a madrita de falar um negócio entendeu porque ela quer sair com um cara lá e tal e a mãe não deixa a gente então foi negociar aquele não sei o que cria aí o negócio entendeu que você falou um negócio não me lembra o que ela falou mas foi mais mais a frente foi se ela falou teve uma frase e fez a frente se você sem querer entendeu e mano complicou tudo tá ligado então foi muito bom acho que eu acho que depois eu fazer um filme entendeu falando também ou sei lá mas eu posso fazer um vídeo falando o melhor episódio dos feiticeiros e também um vídeo falando da jesse eu vou fazer um vídeo como esse aqui dos feiticeiros porque eu já fiz no ano passado mas eu posso fazer também um vídeo do melhor episódio de jesse e o melhor episódio dos feiticeiros entendeu ou da minha opinião entendeu o meu favorito né não sei de vocês quem assiste é de quem gosta e tal mas o meu favorito dos feiticeiros da jesse entendeu então esse daí é muito bom entendeu a vida tipo assim é muito é muito engraçado é uma bagunça entendeu é muito bom todos eles estão lhe falando coisa e sempre quando vem tipo assim que o negócio tá difícil falar tipo se eu perdi se eles chegam lá não é muito bom velho não na moral cara desde o treinamento tão 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 bom cara velho é cara é muito bom sacana é muito demais entendeu que eu assisti o velho também também no youtube entendeu em partes né parte 1, parte 2, de cada episódio entendeu entendeu se eu quiser assistir entendeu desse jeito entendeu cala, assiste não é bom é bom entendeu se você quiser tipo que é uma série de adolescentes assim alguma coisa de feiticeiro e tal entendeu se você quiser assistir assiste mano e também quem já gosta deixa o like e se inscreve e mano é muito bom muito bom na moral então se eu vou falar dessa série os feiticeiros de Wolverine de Wolverine Place entendeu se eu não gostar de toda a minha opinião sobre a série entendeu que a saudade de assistir essa série mas depois de anos ó saudade meu cara saudade saudade de saber de me lembrar como ela tá ligado nossa eu já vi que era de tal jeito mas saudade de saber como ela tá ligado tô um pouco que eu assisti a coisa da pequena agora tô assistindo pra caramba tá ligado tô assistindo muito mais episódios do que eu assisti entendeu as vezes que eu nem me lembro e outros que e outros que eu nem que acho que eu nunca assisti tô assistindo agora que são muito bons entendeu mas são vídeos pra ter gostado e também até o próximo valeu falou